Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR, hoje trazer mais uma versão do Guarani, como os vídeos do Guarani são os maiores sucessos desse canal, já trouxe várias versões, dessa vez vou trazer a versão Chorad, um Guarani completamente antiaéreo, então já agradecendo aí a quem produziu esse gráfico, a quem produziu esse projeto, o inscrito aqui do canal, Leonardo Moura, então muito obrigado aí e vamos lá, então o Guarani, como ele mesmo fez a versão Chorad ali com a torre de mísseis, então recentemente o Brasil adquiriu direito junto lá ao Departamento de Defesa norte-americano, para quem não sabe, não se pode usar mísseis, que os Estados Unidos tem tecnologia sem autorização do mesmo, então já esclarecido, o Departamento de Defesa norte-americano concedeu autorização ao Brasil para utilizar os mísseis RBS 70NG em veículos 6x6 ou 8x8 para fins de defesa móvel de interceptação de mísseis antiaéreos, então esse veículo já, mesmo sem existir, é homologado para tal defesa, podendo utilizar os mísseis RBS 70, RBS 70NG, também os mísseis nacional no futuro, AV MMA de 35km, o míssel MAA-1B Piranha com booster de 35km e também o míssel Adarter na média de 40km, todos esses mísseis estão em desenvolvimento, todos eles aguardando homologação das forças armadas, isso segue em segredo, é natural, ninguém tem que sair falando o que o país produz, mas o que é oficial é que o Brasil tem sim o direito de ter o seu próprio Chorad, então como vemos o Guarani originalmente é um veículo de transporte de tropas, mas ele se provou muito versátil por ser anfíbio e ter uma qualidade de leveza sem igual no campo de batalha, ele move muito rápido e hoje ele pode ser utilizado em várias versões, incluindo caça-tanque, incluindo com a Torre Torque 30, que é uma torre que funciona como uma abatedora natural de aeronaves de asa rotativa ou drones visíveis a baixa distância e também o exército brasileiro está testando radar acoplado no Guarani, isso quer dizer que no futuro o Guarani vai ser capaz de identificar seus próprios alvos e assim funcionar como um antiaéreo autêntico, isso vai acontecer, só pode, nós não podemos na verdade precisar o tempo, mas vai acontecer sim de possuir, o exército possuir um Guarani na versão antiaérea, ele sim vai ser um Chorad, já que o Brasil buscou essa autorização, já que a própria Saab, que é a parceira aqui do Brasil, desenvolveu uma versão para veículos 6x6 e 8x8, a fim até de atender mercado como mercado brasileiro, então querendo ou não, esse Guarani demorando ou não, ele ainda sai do papel, pois não existe hoje uma nação que possua um veículo dessa forma, um veículo com habilidade dessa tão grande e não equipar ele ali com sistemas de mísseis, sendo ele mísseis antiaéreos ou mesmo mísseis antipessoal ou anticarro, um Chorad, ele tem todas essas capacidades, já vimos isso já com ST2 Norinco da China, também lá com Striker Chorad americano e outros aparelhos parecidos nos campos de batalha moderno, então muito obrigado e valeu! Tchau!